Mais um vídeo novo aí para o nosso canal e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre relações métricas no triângulo retângulo. Triângulo retângulo porque ele possui um ângulo de 90 graus. É sempre bom relembrar, né galera? Então, seria muito bacana se vocês conseguissem memorizar essas letrinhas que estão aí no triângulo retângulo. Seria muito bom se vocês conseguissem, além de visualizar, memorizar. Isso vai ajudar muito e lá na frente, nos próximos slides, a gente vai entender direitinho o porquê. Mas bem, eles recebem nomezinhos especiais. Esse A minúsculo aí é chamado de hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do meu triângulo. E a hipotenusa sempre vai estar oposto ao ângulo de 90 graus. B e C são os catetos e N e M, projeções. Ok? Vamos continuar. E falando de relações métricas no triângulo retângulo, é claro que a gente vai iniciar pela mais utilizada, a mais especial, se assim a gente pode falar, que é o Teorema de Pitágoras. Em sala de aula eu brinco muito com meus alunos e eu ensino para eles uma seguinte frase. Quem ama muito, beija muito e se casa. Quem ama A, beija B, casa C. Que na verdade é a relaçãozinha A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Relembrando na imagem aí que vocês estão observando, que hipotenusa é o maior lado do meu triângulo, fica oposto ao ângulo de 90 graus e os meus lados, que são os meus catetos, B e C. Nós temos também na imagem ao lado uma explicaçãozinha da relação, né? Que é o quadrado, que é a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E claro que além do Teorema de Pitágoras, que nós acabamos de ver, existem também outras relações métricas entre os elementos de um triângulo retângulo. Então como eu falei lá no primeiro slide, é muito bacana se você conseguir visualizar o triângulo retângulo e memorizar também o local das letrinhas. Por quê? Porque daqui para frente terão exercícios em que as letras podem ser trocadas, as posições das letras também podem ser trocadas, e aí você não vai ficar refém disso, você vai conseguir resolver o exercício tranquilamente. As relações métricas, nós temos aí uma tabelinha, é importante que você grave essas relaçõezinhas, A vezes H é igual a B vezes C, B ao quadrado é igual a A vezes N, C ao quadrado é igual a A vezes M, H ao quadrado é igual a M vezes N, e A igual a M mais N, e o Teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Por que é importante a memorização desse triângulo? É importante porque a partir do momento que a gente consegue olhar para o triângulo e consegue visualizar as letrinhas, nós vamos poder saber identificar quais dessas relações a gente vai poder usar ou não. Daqui para frente a gente vai ver melhor nos exemplos. Continua ligado, hein? Então, pessoal, no exemplo 1 ele diz assim, determinar o valor de Z no triângulo abaixo. E aí você vai falar assim, mas professora Ana Paula não tem nenhuma letra Z, você pediu para eu memorizar, eu memorizei e não tem a letra Z. Exatamente. Lembra que eu falei, para ter cuidado, que eles poderiam trocar as letras ou trocar a posição das letras? Então, se você observar para esse triângulo com calma, você vai ver que no lugar da letra Z seria a letra H. Pois bem, se nós temos a letra H, quais seriam as outras letras que nós temos também visivelmente nesse triângulo? Por isso que é importante a memorização. Professora, no número 16 seria a letra N e no número 25 seria a letra M. Ok. Qual seria a fórmula que nós poderemos utilizar ou a relação que nós poderemos utilizar que teria justamente as letras H, N e M? Ah, professora, eu sei. É H ao quadrado igual a M vezes M. Então, é essa que nós vamos utilizar. Você pode usar a letra H mesmo até o final da questão, até o final da resolução. Ou você pode usar a letra Z. Eu substituí pela letra Z, porque o exercício pede para determinar o valor de Z. Mas eu quero deixar bem claro, espero que você tenha entendido, que a letra Z é a letra H, sem problema nenhum. Tá bom? Ou qualquer outra letra que o exercício teria informado. Mas o que você tem que lembrar é que ele está na posição da letra H. E aí nós vamos substituir. O M vale 25, o M vale 16, multiplicamos 25 vezes 16, que vai dar 400. Então, nós vamos usar a radiciação. A raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 vezes 20 vai dar 400. Então, nós conseguimos determinar o valor de Z. Z vai ser igual a 20. Prestando bastante atenção aí agora no exemplo 2. Ele pede assim, no triângulo retângulo abaixo, determine o valor de todas as medidas. Ou seja, ele quer o valor de todas as letrinhas. Você pode observar aí que a gente não conhece o valor do B, do C, do H e da letra A. Lembrando que B e C são os catetos, a letra A é a hipotenusa, e H é a altura do meu triângulo. O que foi me informado aí, professora? Foi me informado as projeções, a letra N e a letra M, que são os números 2 e número 4. Primeira coisa que você vai fazer é começar pela, claro, pela relação mais simples que tem, que é a relação A igual a M mais N. Se eu somar as projeções, eu consigo descobrir a hipotenusa, e é o que eu fiz aí no primeiro passo. Olha lá. 4 mais 2, 6. Então, eu descobri que o A, a minha hipotenusa, vale 6. Depois, você pode utilizar as fórmulas B e C para encontrar os catetos. B ao quadrado é igual a A vezes M, C ao quadrado é igual a A vezes N. Por que eu posso usar essas relações, professora? Porque nessa relação, são três incógnitas, três variáveis, não é isso? Se você observar, você sempre conhece duas, e vai com isso descobrir a terceira. Por exemplo, gente, B ao quadrado é igual a A vezes M. Eu conheço o valor do A, que é 6, eu conheço o valor do M, que é 4. Com isso, eu consigo resolver, fazer continha, e descubro o valor da letra B. E, mais uma vez, eu utilizo a relação para encontrar o valor de mais um cateto, C ao quadrado é igual a A vezes N. Eu conheço o valor do A, eu conheço o valor do N, fazendo aí a resolução, continha, como eu sempre digo para vocês, eu vou conseguir encontrar o valor do C. Você está observando aí que os valores raiz de 24 e raiz de 12 foram desmembrados. Sim, eles foram, foi feita uma fatoração com decomposição de números primos, e nós chegamos a esse valor aí. No caso, raiz de 24 ficou 2 raiz de 6, e raiz de 12 ficou 2 raiz de 3. E, por último, eu deixei para vocês duas fórmulas. Você pode usar qualquer uma das duas, que você está observando aí o slide, o H vai ter a mesma resposta, 2 raiz de 2. Então, você pode usar a relação H ao quadrado igual a N vezes M, ou você pode usar A vezes H igual a B vezes C. Em qualquer uma das duas fórmulas, o resultado vai ser o mesmo. Então, é isso que eu queria deixar bem claro para você. Não importa se você vai usar, vai fazer uma questão utilizando uma relação e o colega utilizando uma outra relação. O resultado tem que ser o mesmo. O resultado tem que ser o mesmo. O que que, então, diferencia, professora? É porque, às vezes, você não pode usar uma determinada relação porque está faltando valores. Então, você tem que utilizar uma outra relação. E é isso que eu queria deixar bem claro aqui também no exemplo 2. Você só pode usar uma determinada relação se ela tiver três letras, pelo menos que você conheça duas. Senão, você não vai conseguir encontrar o valor da terceira. Então, você vai fazendo passo a passo, bem devagar, prestando atenção, memorizando as letras, memorizando o triângulo retângulo, memorizando as relações e fazendo conta. No exemplo 3, nós vamos observar essa situação contextualizada, ou seja, em forma de problema. Na situação do esquema da figura, deseja-se construir uma estrada que ligue a cidade A à estrada BC, com o menor comprimento possível. Quanto essa estrada medirá em quilômetros? Primeira coisa que eu vou observar é um triângulo retângulo. É porque possui o ângulo de 90 graus. Mas eu só possuo aí três informações. Então, eu vou lembrar do teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que o valor que está oposto, está de frente para o ângulo aí de 90 graus, é a hipotenusa. Por isso que aí, na resolução, eu substituí o A por 50, no caso, 50 quilômetros. Como o A está sendo elevado à segunda potência, ao quadrado, o 50 também vai ser elevado ao quadrado. O valor de X, porque eu quero descobrir justamente quanto medirá em quilômetros essa estrada. E o C ao quadrado eu chamei de 40. 40 quilômetros. 50 vezes 50, 2.500. 40 vezes 40, 1.600. Do jeito tradicional, nós estamos trabalhando letra para um lado, número para o outro. Multiplicamos por menos um, utilizamos esse recurso e encontramos aí a raiz quadrada de 900 que deu 30. Então, essa estrada medirá 30 quilômetros. Então, primeira coisa, ler o exercício, se tiver imagem, tentar compreender a imagem. Se não tiver a imagem, tentar desenhar para uma melhor compreensão. E, além de tudo, memorizar as relações, memorizar o desenho do triângulo retângulo e observar quais são as letras, quais foram as informações dadas para que você possa saber qual das relações utilizar. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, dá essa força aí, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Até a próxima aula. Abertura Abertura Tchau.